Ou será que eu tenho culpa da vossa brincadeira? Será que eu não mereço ser feliz como todas as crianças? Ou será que eu tenho culpa da vossa brincadeira? Será que eu não mereço ser feliz como todas as crianças? Ou será que eu tenho culpa? Quando tu não precisas de falar mentiras Sou criança mas o meu coração percebe Que alguma coisa te afliz Teus olhos dizem que não estás feliz Cometeis de um erro de com ele se casar Na esperança de águas já velarem o pai Compreenda mãe, perdi esta chance Quando o meu próprio pai me rejeitou Tu ainda conseguiu amar Mas pra ele nunca foi nem ser infeliz E eu já sei que qualquer erro que eu faça Tu é feimadas, me desculpa mamãe Um dia eu serei... Doutor, eu te cuidarei com amor Um dia eu serei... Doutor, eu te cuidarei com amor Quem pode ficar, que ninguém se vai tocar Tu ainda conseguiu armar Pois pra ele nunca foi nem ser, nem filho E eu já sei que enquanto ele não me afasta Tu é quem parás por mim E eu já sei que enquanto ele não me afasta Tu ainda conseguiu armar Tu ainda conseguiu armar Tu ainda conseguiu armar E eu já sei que enquanto ele não me afasta Tu ainda conseguiu armar E eu já sei que enquanto ele não me afasta Eu já sei que enquanto ele não me afasta Eu já sei que enquanto ele não me afasta Eu já sei que enquanto ele não me afasta Eu já sei que enquanto ele não me afasta